Mais tarde na sala de justiça Estamos recebendo um sinal do alerta de perigo de Nova York Ligando o vídeo satélite Chega cedo no boteco pra começar a missão E pra curar a ressaca, toma pinga com limão Já não quer mais trabalhar, tá vivendo de gorjeta Vive caído nas ruas, andando pela sarjeta Oh cachaceiro, um conselho eu vou lhe dar Tem que parar de beber, senão cê vai se lascar Bebe outra dose, chega até fazer careta Esse carote de pinga é a mamadeira do capeta Sem beber é um gatinho, bebendo vira leão Os botecos que frequenta só arruma confusão Quando bebe perde o medo, não respeita a mulherada Mexe com mulher solteira e também com mulher casada Oh cachaceiro, um conselho eu vou lhe dar Tem que parar de beber, senão cê vai se lascar Bebe outra dose, chega até fazer careta Esse carote de pinga é a mamadeira do capeta Chega em casa embriagado, fungando igual um leitão Chapado dorme na cama e até mija no colchão Acorda de madrugada, apoiando na parede Com a boca amargando e tremendo igual vara verde Oh cachaceiro, um conselho eu vou lhe dar Tem que parar de beber, senão cê vai se lascar Bebe outra dose, chega até fazer careta Esse carote de pinga é a mamadeira do capeta Fala galera Quem gostou da moda, curte, compartilha, se inscreva no canal E tá aqui a mamadeira do capeta, hein Tem que tomar cuidado, beber com moderação, hein Senão vai inchar os pés e vai pra terra do pé junto mais cedo, hein Então segura lá, hein Beber com moderação Domingo da Viola, o original Tchau